Bora pra análise sem spoilers do filme As Tartarugas Ninja Caos Mutante E esse é um filme de animação que traz aqui as quatro tartarugas e o mestre Splinter Lá nos esgotos de Nova York se protegendo da ira dos humanos Bom, e como eles são obcecados pelos humanos, né? Eles querem sair de qualquer forma ali do esgoto Pra se tornar de alguma forma os protetores ali dos humanos e da cidade de Nova York Bom, e pra começo de conversa, nós dois somos muito fãs de tartarugas Então assim, a gente assistia a animação, a gente jogava muito no fliperama Uber and Up dos tartarugas Então a gente realmente assim, passava horas e horas ou jogando ou assistindo Eu vou dizer pra vocês que eu adorei esse filme aqui Além da gente ver uma aventura aqui das tartarugas ninja A gente vê uma história de origem, né? Tanto a origem das tartarugas quanto do mestre Splinter e eu curti demais isso E eu gostei que o filme traz essa parte de como eles passaram pela mutação E não só na parte de origem, mas na aventura toda mesmo É, uma questão que aparece bastante aqui nessa aventura, né? E outro ponto que eu gostei é que eles colocaram assim a versão bem adolescente dos tartarugas Então assim, tanto no texto quanto na aparência, eles estão realmente bem adolescentes Então o filme ele tem essa vibe bem alegre, assim, bem maneira e tal Eles tentam dar bem essa vibe aqui pro filme que eu acho que funcionou demais O filme é cheio de referências do universo pop, nerd E a gente dá assim, muita risada com isso É, o filme que busca trazer um clima bem divertido, assim, bem engraçado Com bastante piada e eu acho que tudo se encaixa muito bem Na vibe aqui das tartarugas ninja e nas personalidades de cada um deles também E aí o roteiro ficou assim, extremamente fluido, extremamente natural, por isso que eu gostei Eu gostei bastante também que eles diferenciaram as características físicas de cada um E as personalidades, tá tudo muito bem definido aqui nesse filme É, o Leonardo mesmo, que é o azul ali, ele é mais líder, mais responsável Tanto que ele, assim, obedece super bem o mestre Splinter Mas, assim, ele às vezes acaba fugindo junto com o grupo, né? E ele usa as espadas É, o Rafael é aquele que tem os acessórios vermelhos, assim Ele já é mais bruto, assim, mais raivoso, todo fortão, né? Ele tem uma arma em cada mão ali, aquela arma que se chama Sain E o Michelangelo, que é o laranja, ele já usa num tchaco ali E ele é mais brincalhão, assim, mais bobão, assim, bem divertido É, o Donatello, que é o roxo, né? Ele é aquela figura mais inteligente, mais tranquilo E ele usa o bastão como a arma dele É, e essa construção aqui dos personagens Deixou, assim, essa part muito interessante, muito envolvente Então, assim, a gente acaba realmente curtindo bastante do começo ao fim Ó, a gente tem aqui no filme também o mestre Splinter Ele participa mais aqui no momento de contar a história de origem aqui dos personagens, né? Mas ele tem uma participação mais contida aqui na aventura, né? Já a April ali, ela participa bastante Ela tá quase o tempo inteiro com as tartarugas ali E a personagem aqui tá extremamente carismática nesse filme Os vilões também funcionam aqui E assim, tem muitas referências que deixam os fãs, assim, loucos É, a gente tem desde personagens aqui, vilões que aparecem Tanto lá nos desenhos animados lá dos anos 90 E nas animações posteriores também Como algumas referências aqui dos videogames Dos games das tartarugas índias Então meio que é um prato cheio aqui de referências pra quem curte esse universo E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem o Instagram, que é ArrobaBoodogUnderlineNerdUnderline Tem TikTok, tem Discord Os links estão aqui na descrição do vídeo E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal E convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Kudog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E os diretores são o Jeff Rowe e o Kyler Spears Que deram todo um ar street, assim, mais maneiro aqui pra esse filme Que eu achei bem legal É, e esse filme ele tem total essa pegada adolescente Então tem gírias, referências, vários elementos, assim, bem modernos A trilha sonora mesmo traz bastante diversão Porque ela é bem animada e também ela faz parte de algumas piadas Bom, e na cabine de imprensa que a gente assistiu aqui esse filme, né Era a versão dublada E eu vou dizer pra vocês que a dublagem dessa animação aqui Ela tá muito boa As vozes são muito boas aqui Dão todo um ar moderno aqui pro filme E eu adorei, eu adorei essa versão dublada Realmente tá muito boa E o Seth Rodin aqui Ele é um dos produtores e também é roteirista Então por isso dá pra contar com bastante humor Bom, em termos visuais, né A animação aqui das Tartarugas Ninja, essa daqui Ela tem uma vibe que lembra bastante do Homem-Aranha no Aranhaverso, né Tem várias referências visuais ali como se fosse uma HQ E é aquele estilo de animação que tem menos frames, né Então parece que é uma animação meio de desenho animado Meio de história em quadrinho Eu gostei aqui bastante também da maneira como eles fizeram É, a única coisa sobre animação é que eu fiquei levemente embrulhada Com alguns movimentos muito abruptos e muito perto, assim, da câmera Então teve algum ou outro momentinho, assim, que eu achei que ficou um pouquinho, assim, chacoalhou muito E eu fiquei levemente embrulhada É, principalmente quando a câmera fazia uma panorâmica, a gente sentia Que dava uma travada na animação, coisa que a gente não via na do Aranhaverso, por exemplo, né Bom, o que que eu vou falar sobre esse filme, né Uma animação que eu gostei demais pela qualidade da animação, extremamente divertida Que provavelmente vai agradar a galera que é fã de Tartarugas Ninja Ou que quer assistir uma boa animação E esse filme é distribuído pela Paramount Pictures Estrela, dia 31 de agosto, nos cinemas Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa, né E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme A Tartarugas Ninja, Caos Mutante É 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda ou não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos E até a próxima